Deus está aqui, Deus está aí. Olha que alegria estarmos aqui para mais uma H11, a nossa vitamina de fé. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos vivendo episódios reavivantes. Imagine só, cada dia uma oportunidade para a gente tocar nesse assunto. O assunto de uma vida reavivada. Um assunto que nos leva exatamente a vivermos esta experiência do desejo por mais de Deus na nossa vida. A ação do céu na nossa vida. Nós vamos, sim, experimentar coisas grandes. E como estou dizendo para você, vamos experimentar milagres. Você vai testemunhar. O fogo de Deus está nos aquecendo. O fogo de Deus em você, em mim, faz com que a gente possa iluminar a caminhada daqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado a você que está colocando o seu nome aqui na listagem. Nós já chegamos, já passamos de 300 pessoas aqui na listagem que está buscando um reavivamento. O seu nome é algo muito precioso. Quando você coloca o seu nome aqui nessa listagem, para a gente pronunciar o seu nome. Isso, colocar o seu nome diante de Deus. Isso, simplesmente, eu não tenho palavras. É algo muito, muito especial. A Luciane Lira Gale, de Água Boa, no Mato Grosso. Luciane, que bom você estar com a gente. É o número 290. A Luciane, dar as boas-vindas para Maria de Omar, que está no Rio de Janeiro. A Cláudia Silva de Castro está em Santarém, no estado do Pará. Renato Amorim de Souza está no Rio de Janeiro. A Fátima também está no Rio de Janeiro. Olha aqui, olha. A Fátima Regina Reis de Siqueira. Muito obrigado. A Solange Helena Prado está na Barra de São Francisco, Espírito Santo. Olha aí, quantas pessoas fazendo parte da nossa listagem que está buscando um avivamento. Lá em Alagoas, o Marco Salgueiro. Olha só, eu tenho certeza que existem pessoas pronunciando o seu nome na oração durante a madrugada em muitos lugares no Brasil e no mundo. Um mover de Deus, um reavivamento do Senhor nos nossos corações, nos dá ânimo para a caminhada. Você já percebeu? Nós precisamos estar animados para a caminhada. Tem muitas pessoas que estão desanimadas na caminhada e o Senhor nos quer animados. Esta é a forma que o Senhor deseja nos ver. Animados para o representarmos muito bem aqui na Terra, para fazermos diferença neste planeta Terra, onde estamos. Por esse propósito mesmo, eu trouxe este globo aqui, para que a gente possa falar bastante sobre isso. Você é um pontinho exclusivo aqui neste globo. Deus deseja usá-lo de uma forma exclusiva e perfeita. Graças ao Senhor, né? Assim como Ele usou Davi. Nós estamos, durante estes episódios agora, falando primeiro sobre Samuel e, claro, rapidamente chegamos a Davi, porque foi um período de reavivamento que Israel estava vivendo. Um período muito bom que envolve pessoas que deram ouvidos à voz do Senhor. Pessoas que colocaram seus ouvidos à disposição para ouvir o que Deus queria que ouvissem. Eu gosto muito de falar sobre isso. E chega o momento agora do capítulo 17 de 1 Samuel. Vocês vão lembrar já do que está no capítulo 17. Isso aqui está registrado na palavra, porque todos nós temos gigantes para vencer. Lembrou o que está no capítulo 17 de 1 Samuel, né? Davi vem sendo o gigante Golias, é isso mesmo. Davi e Golias, essa história que talvez você ouve desde criancinha, faz tanto tempo que você ouve sobre essa história. Pois eu garanto a você, essa história está aqui para que você não desanime diante de problemas que você enfrenta. Para que você não desanime, quem sabe, em frente a gigantes, é verdade, gigantes que aparecem à sua frente. E gosto demais de tudo isso aqui, porque começa exatamente lá no capítulo 1 de Samuel. A história de Ana, que se levantou, eu preciso sublinhar isso. Porque se temos um Davi agora, vencendo Golias, se temos esse capítulo incrível na história de Davi, na história de Israel. Tudo começa lá atrás, quando uma mulher chamada Ana se levanta, coloca-se à disposição de Deus mesmo que existiam ali pessoas julgando-a. Não, ela vence a barreira da timidez, ela vence a barreira do medo, ela ora com fé, surge Samuel, que mais tarde vai ouvir a voz de Deus e ungir Davi. Uma porção do Espírito de Deus muito forte é derramada sobre Davi, um fogo que iria aquecer o seu coração. E agora, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Olha, essa narrativa aqui está na minha mente faz muito tempo. Aliás, desde criança e quem sabe na sua mente também. E quantas vezes você tem esquecido, não é verdade? Que Davi venceu o gigante que se apresentou exatamente aqui. Vamos lá, um guerreiro chamado Golias, que era de gato e veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Dois metros e noventa centímetros de altura. Era um gigante. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. O que mais? Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saúl? Escolham um homem para lutar comigo. Os desafios, desafios sempre chegam. Sempre seremos desafiados pelos gigantes. Sempre seremos desafiados por nossos problemas que estão gritando na nossa mente. Ei, você não irá vencer. Você irá perder a batalha contra mim, diz este gigante que tenta lhe derrotar. Mas o fogo de Deus queimando em nosso coração, ardendo na nossa vida, faz toda a diferença. Continuando a história, empolgante. Verso 9, do capítulo 17 de 1 Samuel. É o gigante falando. É o gigante desafiando. Se esse homem que vocês escolherem aí, né, puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Olha o desafio. E acrescentou. Tem mais. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saúl e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quantas vezes nos apavoramos diante de gigantes, não é verdade? Gigantes que atrapalham a gente de fazer algo para Deus. Gigantes que nos atrapalham de conquistarmos na nossa vida pessoal. Na nossa vida em família. Deus tem mais. Tem mais. Isso nasce no reavivamento, minha gente. Olha aqui, Davi era filho de Gessé, a gente já conhece, o Efrateu de Belém de Judá. Gessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saúl. Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saúl. Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo e Samá, o terceiro. Davi, o caçula. Os três mais velhos seguiram Saúl. Mas Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Era isso que Davi fazia, não é? Lembram? Ele estava tocando harpa lá no palácio, quando era chamado. Mas ele voltava. Voltava para apacentar as ovelhas. Durante quarenta dias. O Filisteu aproximou-se de manhã e à tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Gessé disse a seu filho Davi, Pegue uma rouba de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa para seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saúl e com todos os homens de Israel no vale de Elah, lutando contra os Filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os Filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o gigante, o guerreiro, o Filisteu, o Digate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Davi ouviu o desafio. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, O que receberá o homem que matar esse Filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse Filisteu, incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Veja só o pensamento de Davi. O contato, o relacionamento de Davi com seu Deus, nesse momento e em todos os momentos. Quem é esse Filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi conseguia enxergar Deus. Davi ia além de seus irmãos, além do próprio rei Saúl. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, É isso que receberá o homem que matá-lo. Então Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados e ficou muito irritado com ele e perguntou, Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Viram só o que o irmão dele fala para ele? O irmão Eliabe, o irmão de Davi, o desafia, o menospreza. Você ouviu bem? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Aquela miséria de ovelhas que você pastoreia? Onde é que você deixou? Com quem você deixou lá para estar aqui agora? Você não tem nada que estar aqui. Sempre haverão pensamentos contrários quando estamos prestes a vencer uma batalha. Quando estamos prestes a usar o fogo de Deus para fazermos uma revolução onde estamos. É isso. Vamos lá. Olha aqui. Então Davi respondeu ao seu irmão. O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul que o mandou chamar. Davi disse a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Seu ser virá e lutará com ele. Olha. Quem era o gigante aqui, né? Respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu? Diante disso, Saul disse a Davi. Vá! E que o Senhor esteja com você. Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então Davi disse a Saul. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor de ovelhas, e com sua tiradeira, a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. É claro que o gigante filisteu faria pouco caso. Sempre fazem pouco caso. Não é verdade? Disse o gigante a Davi. Por acaso sou um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Observe a convicção de Davi. Isso é a diferença de uma vida reavivada, de uma vida com o fogo de Deus. Continuando um pouquinho mais. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu malforge, arremessou-a com uma funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que a pedra ficou encravada e o filisteu caiu. Quem caiu? O gigante caiu. O gigante tomou, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu. Davi, com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gat e até as portas de Ekron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Cearaim até Gat e Ekron. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do gigante filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda estava segurando a cabeça do gigante Golias, isso diante do rei Saul. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de teu servo Gessé, de Belém. Lá em casa, meu pai tem o coração reavivado. Não é mesmo? Lá em casa, meu pai tem o coração em chamas. É isso? Rei Saul, eu sou filho de Gessé. 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 Eu sou o pastor de ovelhas. É. Coração avivado, com fogo de Deus, isso o aquece. Isso nos dá possibilidades de vencer. Foi bom demais. ler mais uma vez este capítulo. Não foi bom para você? Foi, né? Talvez você diga, eu conheço essa história desde menininho, desde menininha. Eu sei. Mas essa é uma história de vitória contra um gigante. E tem muita gente por aí sucumbindo. Por nem, nem tão, tão grandes, gigantes. Sabem por quê? Porque não valorizam exatamente esta possibilidade que temos. Ó meu Deus, obrigado, Senhor. Aqui nós estamos falando, lendo, pensando sobre uma vida reavivada, sobre o teu fogo nos nossos corações, para que venhamos ir em frente sem temor. Assim como o pequeno Davi, Senhor, que com a sua funda e uma pequena pedra destrói, arrasa, acaba com o gigante Filisteu. Senhor, aqui nós estamos te pedindo reaviva-nos. Queremos um coração reavivado. Lá em Maceio Alagoas, reaviva o coração do Marcos Salgueiro, da Laura Miranda em Joinville, da Nara Regina também, em Piracuara, o coração da Franciele, reaviva, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Que coisa boa nós estarmos juntos, gente. Episódios reavivantes. Amanhã tem mais. Entre no site edsonbruno.com. Isso. Coloque seu nome na listagem que está buscando um reavivamento. Deus abençoe você e até amanhã. Amém. Amém. Minha.